A carne está bonita, pessoal. E o patrão veio de Caruaru para o bolo. Conheci a feira do bolo de panela através do seu canal, né? E vimos comprar umas coisinhas para a gente. Eu comprei batata, comprei o bolo daquela senhora que você dá entrevista a ela. Ah, do bolo, né? É do bolo, a mulher do bolo, sim. Através do seu canal. Veio uma audiência muito grande. Mas o senhor tem familiar aqui, não? Não, aqui nós temos a família da minha esposa que mora lá em Panelas, mas nós moramos lá em Caruaru. Aí viemos de lá hoje só para conhecer a feira do bolo de panela e conhecer você pessoalmente. Que bom, rapaz. Prazer, viu? É um prazer e sucesso. O seu trabalho, o seu canal é uma grande audiência em todo canto. Qual o seu nome? É José Braga da Silva. Conheci ele com o Pira, porque eu sou de Pira e apliquei a Pira, entendeu? O pessoal lá ali chama de Pira. Pira, é, apliquei a Pira. Mas o meu nome é José Braga da Silva. Aí viemos conhecer a feira do bolo e eu e minha velha, minhas coxas. Olha ela ali, olha onde ela está lá. Aí foi bom, Campos Salles. Foi um prazer, viu, meu filho? Que bom. Tudo de bom pra você e quando chegar em casa eu vou assistir ele, o canalzinho da gente. Tá certo. Obrigado pela atenção, hein? Amém. E a carne está de quanto, Nildo? Pô, Campos, a costela é 16, aí o pernil 17, a pá aqui, né, faz 17, entendeu? O pernil hoje, né, faz 17, eu pernil. E a Copa Longa, 18, viu? Aqui é de luxo, né? Aqui é de luxo. Quem quiser comprar pode vir na Copa do Rio. Pode vir na feira, pode vir na feira. Ele está aqui todo domingo sendo pegado. E fazendo melhor com o cliente. Um abraço para a galera de São Paulo aí, o John está aí, os meus irmãos aí, minhas irmãs. E o primo Nelson aí, que Deus abençoe e senta o dedo no like, galera. Olha lá, pessoal. E quem quiser uma carne de primeira está aqui, ó. É, de luxo. E o véi já está acabando, né, véi? Bom dia. Bom dia. Já está acabando, mas tem aqui um pouco ainda. Está de quanto quilo? Está 12 ainda, 12 reais. Que tipo de criação é essa? Esse é o frango. A linha de igreja, né, que o povo chama. Aham. E a senhora veio logo cedo comprar uma galunhazinha, né, senhora? Feio de comprar, né? Verdade. Hoje é domingo para botar no fogo rapidinho. E o meu dia já tem o almoço garantido, né? É. Olha aqui. E o véi entrega domicílio. Entrega. Você vai ligar no 819-8235-5912. Ligou, pagou, chegou. Ligou, pagou, né, que é o bom, chegou. E a senhora riu, não vai, senhora? É, a gente tem o pai pagar, né? Se não pagar, não chega a mercadoria, né? Ixi, é. Nós pedem toda hora, Ize. Ah, a senhora liga, é? É, só para ligar e ele manda. É bem cômodo, né, senhora? Está muito diferente agora. Quem quiser, então, comprar, pode ligar, né, véi? Você vai ligar. Aí é batado na hora, né, galinha congelada, não? Fresquinha. Aqui o produto é bom, né, senhora? É bom, é bom. A gente só compra, é bom. Se não tem trato. A camarada compra e volta, né? É. Olha aqui, pessoal. E quem quiser comprar, pode falar com o véi. É. Aqui também tem seriguela, gente. Olha lá, para dar seriguela. Está de quanto a seriguela? A bacinha, dois reais. Baratinha, né? Baratinha, que só bolo. E essa manga, pai? Três, três reais. Réal. A um real? Um real. Agora é uma lapa de manga. É uma lapa de manga. E o esfregueio pode vir, que nós temos aqui para despachar. E quem quiser comprar. E quem quiser comprar, pode vir, que nós temos por aqui. Olha lá, rapaz. Tem até caju, ó. A bacinha é cinco. Cinco reais. E o jambu, pai? O jambu é dois reais. Baratinho, né? Baratinho, que só bolo, viu? A uva é treze. A goiaba, quatro. A ameixa, a um real. Quem quiser comprar barato. Quem quiser comprar barato, pode vir, que nós temos aqui para despachar. E a... Olha, a Demi mandou lembranças. Ivana, Abel, Toninho, Estevam e Zezinho. E Cidinha. E Leandro, em Recife e Picolé e em São Paulo. Tem até o Picolé. Tem até o Picolé. E a origem é minha nora. Essas horas estão tudo no trabalho. Tá certo, tá certo. Bom trabalho. E quem quiser comprar, pode vir para cá. E para semana é o próprio da feira, viu? Olha que tem até o mel, rapaz. Está de quanto mel, patrão? O mel está de cinquenta reais. De italiano, viu? Doce não, é mel. Testado. E aqui é bom, olha. Olha. Isso no Acatranha, com uma banda de limão. E o rabo do peixe. Vamos embora. Dá para brincar o carnaval, né, padrão? Com certeza. Sábado e domingo. Eita. Chega para cá cinquenta conto. E que para para o bola? É o mel. O mel italiano, de panela. É assim, frerrinho. Olha lá. A gente está direto do bola. E aqui já tem um cardápio para o café da manhã, olha. Macaxeira, arroz, cuscuz, carne de boi. O patrão está se preparando. Vou saborear. Agora vou encher minha barriguinha agora aqui. Vou preparar. Vou provar o tempero da macaxeira. Olha, e as panelas estão por aqui, né, patrão? As panelas estão por aqui. Cheia e esborrando. É desse jeito, né? De tudo. Arroz, feijão, arroz, cuscuz, sarapaté, macaxeira, carne de boi e frango. Sabe quanto o café? Está 12 reais. 12 quanto, né? 12 reais. É para comer e sair satisfeito. E baratinho, né? E baratinho, é. Vou debustar agora. Sarapaté do rapaz. O seu comercial foi a Criteria voltável. E comer e sair bem daqui. Ele disse que é de Caruaru, viu? Está vendo? Através do programa de Campos Salles. Vem aqui. Vem a Feira do Bola e saborear o nosso café da manhã. Muito bem. Esse Campos Salles é uma audiência muito grande. Ele chama a Criteria, viu? Ele chama a Criteria. Parabéns, Campos Salles. Você é uma pessoa bacana. Sabe trabalhar. E aí, é uma pessoa que cultiva a natureza. E cultiva os queridos também para voltar. É verdade. Está aqui, olha. Chega para tomar o café. E é café de feira, pessoal. 12 conto. 12 conto. E o patrão agora vai? Vou saborear agora. 12 conto é barato. Barato. Se eu comer céu, ajuda muito. Olha lá. Olha o carnaval aqui, pessoal. Aqui também tem muita gulusema. Está a partir de quanto? De R$ 9,00. Tem de R$ 9,00, de R$ 7,00, de R$ 5,00. Tem também prontinho aqui já o bolinho, né? Tem, prontinho. Está de quanto? De R$ 15,00. Hoje só tem de R$ 15,00. R$ 15,00. Aceita e encomenda? Aceita e encomenda. E tem os salgados, né? Tem. Olha, ali está a partir de quanto? R$ 3,00. R$ 3,00. É bem baratinho, né? Bem baratinho. Chega para cá, então. Chega. Chega. Olha lá, rapaz. Aqui também tem a macaxeira. O pessoal até comentou. É a macaxeira mais barata do Brasil. Isso, Campos. Essa aí. Mais barata do que essa você não encontra em feira nenhuma. Está de quanto, Rosa? Está R$ 3,00 o quilo de cascada, Campos. E R$ 2,50 na casca. Olha, barato demais, né? Barata, barata. Barata mesmo. A barata não pode nem reclamar aqui. Não pode nem reclamar. Aqui eu não aceito reclamações. E a bicha está grande, né? Está grande, está grande. É uma macaxeira nova, Campos. Está já terminando esse partido. Estou já entrando em outro, mas está cozinhando bem. Muito boa mesmo. Aí tem o maracujá. Está de quanto, Maracujá? Maracujá está R$ 3,00, Campos. A bolsinha tem o mamão de R$ 2,00. Tem as bacinhas de quiabo de R$ 2,00. E tem uma banana a R$ 2,50, a dulça, que está muito madurinha. Bem madurinha e natural, né? É natural, Campos. É natural. Aí é tudo natural. Minhas coisas são tudo natural. Quem quiser comprar é com a R$ 2,00. Só é vir aqui na minha banca. Não tem errado não, né, Rodrigo? De jeito nenhum, Campos. É bom e barato. Chega para cá, pessoal. E a banca do bolo está uma festa, rapaz. Olha como está a banca do bolo aqui, olha. Eita, está uma festa hoje aqui na banca do bolo, né? Bom dia, Campos. Olha aí que estou te feguendo. Graças a Deus. A gente tem que agradecer a Deus, né? Vamos comendar logo antes. Tem que chegar muito cedo aqui. Tem que chegar cedo. Chegou essa hora, já perdeu. Hoje tem, rapaz. Ainda tem. O pé de moleque acabou. Acabou isso de pé de moleque, acabou isso do liquificador, acabou isso de outros grandes que eu trouxe aqui. A senhora queria o pé de moleque, né? É verdade. Gostoso, né? Aqui, veio o feguês de Caruaru, Campos. Comprou a mulher. O último que o senhor comprou foi? O último pé de moleque eu comprei a ela e eu queria comprar a mulher que não tem mais. Ela é bem-vindável, é uma pessoa bacana. Através de você, ela vende bem e o bolo dela é muito bom. Comprei o último bolo, gostoso, é melhor. Já provei. Não tem um ruim aqui, não. Já provei o pé assim, é uma delícia. É uma delícia. Parabéns. E até o açúcar é equilibrado, né? É, Campos. O açúcar é equilibrado, né? Porque todo mundo que come assim, o bolo é porque não é muito doce. Porque às vezes você fazer um bolo muito doce, tem que ter um equilíbrio, né? Nem muito açúcar, nem muito sal, porque vai o doce, vai o sal, né? É verdade. Tudo controlado, né? E graças a Deus é sinal que o fegueiro é bom, né? Porque eu tô sempre aqui, né? É, hoje a banca tá cheia, né? Tá cheia, graças a Deus. Só tem que agradecer a Deus, né? Que Jesus abençoe cada um fegueiro que sempre estão aqui comprando o nosso produto, né? Aham. Só tem que agradecer a Deus mesmo, viu? Que coisa boa, pessoal. A gente tem bolo de milha aqui, ó. Olha o bolo de milha, tá de todo. Treze reais ele inteiro, né? Vende a metade, né? Vende fatia, o fegueiro que vai escolher aí o bolso. Um cafezinho, né? Com certeza é bom demais, mano. Eita, Maria Aparecida. É a Lapa do Bolo, Maria. É de milho e ali é de mandioca. De mandioca, o tradicionalzinho, sete reais, porque os outros já acabaram. Se tem que escolher rápido. Se demorar, perde, perde a vez. Olha aqui, o bolo é sucesso. É Cícero Antônio. Aqui eu vou te contar, viu? Não dá pra quem quer. E o patrão tá desmanchando a feira. Bom dia. Então, companheiro, bom dia. Gostando umas coitinhas. Gastando um pouquinho, né, patrão? É, é um jeito. A feira do bola é testada, né? É. Crescia um bom, mercadoria boa. É. Tem a manga grande, olha a Lapa da Manga. Aqui também tem o... O Campos ia falando outra... É o melão, Campos. Aqui é o melão. Tá de quanto o melão? O melão é três reais. Olha aí, o bichão é testado. É docinho, né? É docinho, viu? É... Família mel. Zé Messia. Carrabazinha aqui também tem as pimentas. É, pimenta é dois reais, três reais o bichinho. Fava é cinco reais. Ah, e essa aqui é a fava... Orelha de velho, né? É, orelha de velho. E pimpinho de um real. Um real. É baratinho, né, senhor? É barato demais. Um pimpinho desse tamanho por um real é mesmo que dá. Quem quiser comprar na banca do Messias. É, na banca do Messias. E ele tá pegado no coco. Tá pegado no coco. Olha lá, Edna de Matos. É, Severino Taveira. A gente tá direto do bola, hein? Eu não sei nem se domingo vai ter feira. Vai ter feira domingo, Eliana? Vai, bom dia. Vai sim. É mesmo dia de carnaval, mas... É, vamos brincar o carnaval aqui na feira. Eita, vai ter o bloco da feira, né? Eita. Olha aí. E o desfile vai ser de preço baixo. É. Muita mercadoria. Muita mercadoria. E vamos brincar o carnaval aqui na feira. Cimento de coentro tá bonita, né, Eliana? Dois reais. Dois conto aqui, pessoal. O pacotinho, olha. Eita, e o coentro? Coentro é três. Coentro é do pequeno, né? É, tá pequeno. E o alface? Tá de um alface. Um real, Eliana. Depois dessa chuva, ele não ficou boa, não. Chuva pra caramba, né, Rambai? Ela não se dá bita, é muita chuva, não. É melhor no sol, as verduras. É feito coentro, né? Muita chuva. Queima também, queima. O coentro queima muito quando chove. Não é engano. A gente acha que muita água é boa. Depende da água. Tem que ser moderada. É por conta da poluição, né, do meio ambiente, né? A água vem pura, mas já cai poluída. O certo é que quando chover, a gente já aguar com água boa. Acredito. Tô entendendo. Pra tirar a poluição. É, poluição. Senão queima tudo. E então? Ou eu vou mandar uma alô pra dona Maria, de seus exitos. Ela tá em São Paulo com o filho dela, Ranilson. Tudo lá te assistindo uma hora dessas. E vendo os seus produtos também, né? E então? Foi, levou cocada, levou doce, levou um monte de coisa pra lá, pra São Paulo. Levou um pedacinho do Nordeste. E então? É isso aí, pessoal. E tem um doce de quanto, Eliane? Esse tá R$ 7,00. Agora aqui é testado, pessoal. Eita, rapaz. É você que faz. É eu que faço. Eu vou até dar um de presente a você. Olha, vou ganhar doce. E doce é bom demais, né? É o... O campus é feito de formiga pro doce. E cocada, você gosta da qual? Eita, Eliane. Dá maracujá. Mas não precisa... A Eliane ainda vai dar uma cocada. Olha, então obrigado. Vem, Eliane. Você fica bem calmo. Já vou levar. Se não eu esqueço. Olha, obrigado, Eliane. A gente tá direto do bola. Rapaz, o campus ganhou doce e cocada. Olha lá. E o bolo tá acabando, né, padrão? O bolo tá acabando. Só tem cinco. Deus quiser, eu já acabo cedo. E tá de quanto o bolo? Isso aqui tá de dez de manho doca e isso aqui de manho doca tá de seis. E tem a massa de manho doca, o quilo de seis real. Olha. Tem a tapioca, o quilo de sete real aqui. E quem quiser comprar essa, vem na banca. Do Edmilson. Chega pra cá, Edmilson. Chega pra cá. Valeu, campo. Olha, e o patrão já comprou o quê? Uma maçã. Com o pego e goma. Pra ver a tapioca. Fazer a tapioca em casa, né? É. Se Deus quiser. Cabacuinha, coco, do jeito que gosta, né? É. É desse jeito. Bora girando. A gente tá num bola. É, Silva, José. Aqui também tem batata doce, ué. Tá de quanto o quilo da batata? Cinco reais. Cinco conto. Isso aí. Cinco conto o quilo da batata. E os moia aqui, padrão? Dá banana. É quanto ali mesmo, também. É três reais, pai. Banana, pão. Olha aí. Olha aqui, é banana, pão. A banana, pão. Cinco conto, né? Essa é de cozinhar. Essa é de cozinhar. E os moios aqui, tá de quanto? É dois moios por cinco. Olha só, rapaz. Agora a banana tá bonita, né, senhorita? Cinco reais uma panela de banana dessa. A banana, pão, né? É, essa é banana de raça, boa. A bicha tá taluda. O xilambicinho dessa cozinhada não tem aparelho, não. Eita, rapaz. E o limão? Limãozinho é dois reais, filho. É baratinho, pessoal. É, ó. Tem sete limões no moindê. E quem quiser comprar. Vem aqui no banquinho de Ita aqui. Pode procurar, senhorita. E tem a banana prata, né, senhorita? Tem uma banana aí, dá pra fazer uma vitamina, né? Dá pra fazer um copo de liquidificador, né? Dá pra fazer um copo de liquidificador, né? Uma banana dessa aqui, ó. Bonita aí, ó. Dá de quanto, senhorita? Dá dois reais uma pagrinha dessa. Baratinho, pessoal. Dois contos. E aí, se o cara quiser duas, eu lhe lavo por cinco. Tem um chorinho, né? É, tem. Quem quiser comprar barato. Vem aqui no banquinho de Ita. Pode vir pra cá. É, se o Deus quiser, vamos. Olha lá. Aqui também tem seu Zezinho. Seu Zezinho e o espetinho, que é tradição, pessoal. Tem que ter o espetinho na feira, né, seu Zezinho? Tem que ter o churrasquinho, porque se não tiver, aí, ao invés de parar, deseja comer um churrasquinho. Olha para os quatro cantos na feira Não tem desamima, né? É verdade Já chegou a gente aqui De dizer, falar para mim Dizer uma feira que não tiver um churrasco Não é feira, né? Não é feira Ele já fica por aí procurando um banco Para tomar café, não acha Que era para ter E agora surgiu pelo menos um, né? Tem um banco ali agora, viu? Então botaram agora, né? Botaram agora há pouco Aí ficou bom Às vezes o cara quer tomar um cafezinho quente Um sarapaté, né? É, já é bom também E a lima-feira, né, seu Zezinho? E aqui sempre, todo domingo, graças a Deus Tem um churrasquinho, boi, galinha, salsicha Pois é, encontrei até um pessoal de Caruaru Agora há pouco ali, viu? Foi, né? Foi, o pessoal veio para a feira É, mas se Deus quiser as coisas vão andar Porque logo, logo aí tem uns torneios Vai vir a festa aqui também A festa de São José Vai dar para a Bíblia A festa de São José aqui é tradição, né? É tradição O ano passado não teve Encheram a rua toda de brinquedo Mas não podia fazer, botar a banda Como a da coronavírus É, a tal da pandemia, né? Mas graças a Deus E já passou Ainda existe Mas para a vista do que era Faz de conta que acabou E se Deus quiser Nós estamos esperando por a festa de São José E eu acho que, eu espero que vai ser boa Vai dar tudo certo, né? Vai, se Deus quiser Vai dar tudo certo E quando o camarada vir para a festa Procure o seu Zezinho? O meu, um churrasquinho com preço Na barraquinha do seu Zezinho, Mariana Continua três contos, seu Zezinho? Continua três contos Mas pelo enquanto E não vai dar para sustentar esse preço Esse por enquanto? Não, porque isso aí já faz muito tempo Que eu venho vendendo desse preço E por onde eu ando Ninguém encronta um churrasco Por menos de quatro e cinco reais Quatro e cinco reais mesmo, hein? É, essa semana mesmo Eu fui na feira no Culpira Eu fui comer um churrasquinho Eu acho que não era nem que nem esse O cara falou É quatro reais E sem choro, Mariana Não tem chorinho não, né? E eu comprei Queria, deu vontade de comer um churrasquinho E eu comprei, paguei Não achei nem caro Que nem todo canto preço é esse Pois é, só no Bola que é três contos Só aqui nessa região daqui do Bola Que é três reais O montageta ainda acha caro Mas eu vou fazer o quê? Ainda quer um chorinho, hein? Ainda quer um chorinho Mas não tem como chorar muito não Porque as coisas é caras É verdade As coisas é caras E o pior que o pessoal acha Que pensa que isso aí é chegar lá e comprar E samiar o sal e fazer Sei que nem eu tava falando pro rapaz aqui Se a gente for botar em conta Papel alumínio Esse saquinho de papel Eu comprei nessa semana Duzentos saquinhos desse Foi quinze reais Aí vai comprar um pacote de copos É cinco reais E o tempero também, né, seu Zezinho? O tempero também Um saco de caivão é trinta reais Meu filho E tem o seu trabalho E o meu trabalho no final Se não souber fazer as coisas O cara tá trabalhando só o pedido Pois é, o camarada Começa a se benzer e quebra as ventas, né? É, aí vem e pensa que tá se benzendo Quebra a venta que achar Pra de uma vez só Eita, seu Zezinho É o espetinho tradicional, rapaz É o espetinho mais barato É baratinho Lá em Carumaru tá quanto, padrão? Lá pra tá três reais, quatro reais também Depende, né? Depende do lugar, né? Depende do lugar Depende da pessoa que vai vender, né? Porque pode ser maiorzinho Porque é quatro reais, três reais É por aí varia, né? Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, claro Aqui também tem um chorinho Olha lá Aqui também tem Olha só, rapaz Eu acho que é um galo e uma galinha Olha, dois frangos Bom dia É do Zezinho, Mariano É do seu Zezinho, né? Eita, seu Zezinho também tá vendendo as criações vive, né? Olha aqui, rapaz Tá de quanto ali, seu Zezinho? Tá mais esquentadinha, pastor O Zezinho tá negociando aqui Tá de quanto as criações, seu Zezinho? Aí é barato É trinta e cinco reais os dois Os dois Olha, são dois frangos por trinta e cinco E o camarada já leva pra casa, viu? E aqui tem um bolo tradicional, né? Bom dia Tem, Campos Bom dia É bolo Aqui é de mandioca, é? É, feito com muito carinho Feito no forno da lenha, né? Caseiro mesmo E tem esse aqui, ó Pé de moleque É o pé de moleque Feito na paella da banana É tradicional também, né? É tradicional Tem o beiju também O cliente aqui, ó Tá de quanto o beiju? O beiju é dois e cinquenta ainda Dois e cinquenta a unidade? É, já tá acabando E eu trouxe muito hoje Esse bolinho é de quanto? Olha Pessoal Tá chegando aqui, gente Obrigado, hein? E aqui tá chegando É um milho verde, rapaz Agora o bicho tá verde Não, tá se amostrando Tá de quanto o milho, patrão? A unidade é um real A mão faça quarenta reais Tem chorinho seis por cinco, não? Não é a gente, ó Eu vou comprar umas Olha o senhor, viu? Primeira Tá assado milho, né? Oxe Um bichinho desse assado Um cafézinho, né, padrão? De luxo Só que você aqui do Bola mesmo, não? Estou daqui da Sintuema Ó, mas aqui é de irrigação É de chuva Algo é um pouco, né? Sim Mas Deus mandou essa benção Preparou A chuva caiu na hora sete, né, padrão? Na hora sete, padrão Muito bem Olha a Lapa da Espiga, gente Ué? E bora comprar milho, hein? Bom, mas aqui também tem a banana Banana até umas horas Dá pra fazer uma vitamina, né, patrão? Dá, viu? Dá pra fazer uma vitamina A banana a partir de quanto aqui, hein? A partir de dois reais Dois, três, quatro A partir de dois contos Cabra já leva uma banana Leva E tem no moi também ali Dois reais Dois contos o moião, hein? É, ó Bem baratinho, né, patrão? Barato demais, viu? Agora chegou a época dela Tem até num cacho, né? Tem Dez reais o cachinho aí Tem de oito Dez contos o cacho Dez contos Olha aqui, a boca leva um cacho de bananas Por dez contos, pessoal E quem quiser comprar barato Só ia vir aqui na Banca da Vida Banana Eita, chega pra cá Chega pra cá, pessoal E bora comprar milho Senta o dedo no like, Brasil